Fala aí gurizada, beleza? Sejam muito bem vindos ao canal de vídeos da Oficina Diego Velocímetros Sábado, 7 de Fevereiro Não esquece de passar o vídeo aí pra Full HD ou HD, tá? Na engrenagem aí embaixo Mas vamos lá Vamos desmontar o nosso Fiat Brava? Vamos ver aí que surpresas nos aguardam? Vamos virar aqui? Ó, este Brava aqui gurizada Pra quem não viu os vídeos anteriores aí, né? Não sabe do histórico dele Ele veio aqui pra nós Rodando, né? Funcionando, meio quadradão aí, mas funcionando O qual A gente começou aí a fazer alguns testes, inspeções em si E vimos que tínhamos correia dentada fora de ponto Bicos injetores estavam no carnaval Corpo de borboleta estava podre Por aí vai Sistema de ignição totalmente condenado Né? Desde velas até a bobina Vocês podem reparar que são peças novas Sensor de rotação Também já não estava dos melhores Nem estava com o chicote quebrado Corrigimos tudo isso Mas a partir daí o carro começou a ficar bastante estranho Não pega Custa pra pegar Quando pega, funciona um determinado tempo só e para Partimos então pra um teste de compressão de cilindros Né? Compressão e vazão de cilindros E aí a gente viu que o nosso cabeçote aí parece que tá bem mal, né? O cliente então nos autorizou a remoção do cabeçote Pra ver o que a gente encontra E é isso que nós vamos fazer Vamos começar a desmanchar o cara aí Atualizando aqui pra vocês, ó Nosso coletor aqui, a parte superior do coletor já tá quase removida Falta alguns detalhezinhos aí pra poder sair fora Dois parafusinhos aqui E soltar aqui a tubulação de combustível, né? E ele já consegue sair fora Obviamente cabos e bobina estão removidos Né? Tá tomando forma em si Vou remover aqui o eletroventilador A princípio Pra poder dar acesso aos parafusos do coletor aqui por baixo Mais fácil, né? Fica mais tranquilo aí pra conseguir desmontar numa boa Vou tirar a central daqui também Vamos resguardar ela bonitinho aí Um lugarzinho arejado, livre de umidade Né? Enfim Pra não ter piriri pela central aí Tranquilo? É isso aí Vamos removendo Depois aqui a gente solta parte de capas de correia Né? Enfim Vocês vão acompanhando aí Nosso cara aqui vai se encaminhando Né? Já estamos aí Quase que na feição pra remover o cabeçote fora, né? Tiramos o coletor de admissão O coletor de escapamento ainda tá ali Tá dando um tempo pra um desengripante das porcas E falta aqui também tirar a válvula termostática E aí então tá tranquilo aí pra gente sacar fora Temos que abrir essas tampas Né? Que dá acesso aos comandos de válvula O de escape de admissão Aqui No que une a parte da curva do coletor de admissão ao cabeçote A junta Tava com cola Né? O silicone tá pegando na junta aí Coletor bastante sujo Sujo pra caramba Vai ser lavado, né? Vai ficar tudo direitinho Tá aqui todas as peças dele aí, né? Que já foram desmontadas até o momento Vamos lá Vamos tirar fora o que ainda precisa Daqui a pouquinho esse cara tá fora de vez aí E a gente consegue matar a charada dele Olha aí Mudou um pouco a nossa situação aqui, né? Já tiramos as duas torres Da admissão e do escape Um cabeçote relativamente muito limpo por dentro Eu pra mim tenho alguma coisa aqui Os parafusos de cabeçote que já estavam Com o seu perfil RIB, né? Que é um perfil quadradinho Já bastante espanado Deu um certo trabalho aí pra conseguir tirar todos os parafusos aí sem problema, né? Mas enfim Tá aí Nossas válvulas, as travas, as molas, né? E o cabeçote em si tá solto Tá soltinho já Aqui na bancada As torres aqui então Escape e admissão Né? Com os tuchos hidráulicos aqui Pra quem tem dúvida O cara aqui usa tuchinho hidráulico, tá? Depois a gente vai avaliar cada tuchinho Avaliar os camis aí Né? Ter certeza que tá tudo ok com os comandos em si Que não tenha problema nenhum No do escapamento aqui, ó Tinha um vazamento de óleo aqui atrás Né? Já vai ser corrigido aí já E é certo que ele foi mexido Tá? Isso aí é assim, ó Sem sombra de dúvidas É indiscutível Então agora nós vamos tirar esse cabeçote fora Vamos largar ele na bancada lá E a gente vai conseguir ver então A câmera de combustão Os pistões As válvulas por baixo, né? Ter aí uma noção exata Do que que tá acontecendo com ele Olha aí, ó Bloco de cilindros Né? Com a juntinha do cabeçote aí Totalmente podre já Mas dá uma olhada aí, ó Na carbonização em si Do cara Horrível, né? Eu ainda não fiz grandes avaliações nele Né? Apenas Fui ao tato Balançando o pistão em si Mas o correto é que seria Com um súbito comparador Medir a folga Né? Nós vamos Quero ver se eu mostro esse em vídeo Até inclusive pra vocês Mas Ah, olho nu Pelo que dá a entender Parece que tem folga demais aí embaixo Né? Isso assim, ó Não é Nada muito convidativo E o nosso cabeçote, então Propriamente dito Tá aqui na bancada Excesso de carvão Nas câmaras Né? E ele agora então Vai pra uma retificadora Pra poder Ser desmontado, né? Enfim Avaliar Fazer os testes Que se fazem necessário aí Pra ver como que tá A estanqueidade de válvula Fazer o que precisa ser feito Né? Aqui também Vai tudo pra banho Volta tudo limpinho Tudo direitinho Depois Tudo descarbonizado, né? Os dutos Como tem que ser Enquanto isso A gente avalia então Aqui o nosso cara Mas já posso dizer de antemão Que as notícias Não são muito boas, né? Vamos ver o que acontece Deixa eu virar aqui então Trocar uma ideia com vocês É isso aí É isso aí gurizada Nosso cara então Tá desmontado Né? Tá certinho já Pra um próximo vídeo aí Uma próxima sequência Eu dou mais notícias Pra vocês a respeito Avaliar o que precisa ser avaliado Né? Os pistões em si e tal Se fosse o momento Nós removeríamos esse cárter novamente Tiraríamos fora um conjunto biela pistão Pra poder avaliar mesmo Ver como é que tá a situação de anéis Enfim Que daqui a pouco Dependendo da situação Se o súbito comparador Nos der uma boa medida De diâmetro de cilindro Não estando ovalizado Arranhado Né? Que permita uma queima de óleo Ou algo assim Uma possível troca de anéis Talvez Coisa assim Que seria só pra facilitar A vida do cliente mesmo A não ser claro Que ele nos Autoriza a remover o bloco E mandar então Pra retificadora Fazer o troço certo mesmo Mas eu mantenho vocês aí Informado Tranquilo? No mais então Se gostou da desmontagem Do nosso Brava E um videozinho um pouco breve Aquele likezinho básico pra nós Compartilhe no seu Facebook Nas suas redes sociais E não deixe de se inscrever No nosso canal Grande abraço E até o próximo vídeo